É assim a vida, então vocês tem que aprender agora de pequeno a se dedicar mais, a se esforçar mais Porque mês que vem nós vamos ter outra festa, aí eu quero ver A festa de despedida é, porque é nossa coisa de despedida Ô Bruno, pergunta para a Ju se pode trazer o celular Que daí a gente faz o celular e bota tudo para nós se lembrar um do outro Pessoal, olha só, eu vou fazer agora uma coisa Nós vamos fazer uma coisa agora, bem legal, olha, presta atenção Todo mundo vai participar, é assim, olha Nós vamos fazer um, isso aqui é um filme, tá? É, bota não, isso aqui é um filme Nós vamos lá na quadra, a gente vai fazer um círculo, um circulando a mão do outro Nós vamos fazer um círculo e o horário do meu marido, ele vai fazer um filme em cima da gente Vai fazer uma filmagem Isso aqui é um filme, tá? Certo, isso aqui é um filme, tá? Tchau, tchau, tchau